Olá, comunidade do EPI, eu sou Fernanda, diretora da Escola Sene Verador Daniel Borges. Estou ansiosa com a chegada dos nossos alunos, que aguardamos você para realizar os sonhos de vocês e os novos projetos aqui na instituição. Realizamos, no decorrer deste ano, para receber nossas crianças, fizemos a reforma colocando cerâmica na área externa, nas salas de aula, pintamos as salas, essas áreas externas todas da instituição, foram feitos nosso refeitório com apoio do nosso secretário Prata, com as mesas e cadeiras, criamos espaço de casinha de bonecas, criamos mais um espaço que é o quiosque, bebedouros foram adquiridos, fizemos várias compras de brinquedos pedagógicos para guardar nossas crianças. Sejam bem-vindos, eu sou a professora Aline, estou retornando aqui para o CME Daniel Borges como nomeada, estou muito feliz, fui muito bem recebida pela equipe e estamos com a nossa escola toda reformada, esperando nossas crianças com muito carinho, toda a equipe, todo mundo está se organizando para receber vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estamos aqui na sala de aula para mostrar para vocês, tá? Compramos colchonetes para as salas de aula e a cerâmica foi colocada, ventiladores, então estamos ansiosos para vocês chegarem. Aguardo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aguardamos ansiosos para vários projetos e sonhos que vão ser realizados em 2023. Aguardo vocês, climatização das salas de aula, um novo piso para o nosso pátio, então temos grandes sonhos e o projeto vai ser realizado. Aguardo vocês, todos com muita ansiedade, para o ano letivo de 2023. Tchau, tchau.